Caixa de bombom, com 2 barras de chocolate, com seus talentos... Ui, fez suplemento! Bastante chocolate, né? Ai, quem quer eu ganhar isso? Eu tenho! O que é esse? Pegou pra mim? Eu preciso de um boné! Alguém ainda mais? Tem coisinha aqui, ó! Não! Nossa! Ô, Mike, doa seu funé aí! Eu preciso de três alunos, por favor! Eu preciso de três alunos, por favor! Professor, pode ir? Pode, pode! Não! Tá! Abre as mãos assim, por favor! A mão da mão! Não precisa de mais uma aluna! Quando eu falar já, os alunos vão estar jogando na filma aqui, ó! Vão estar jogando, fazendo pra cima, ó! Depois eles vão ligar pra mim, os criptos... Ah! E aí, Amanda, você vai... Calma aí! Será que eu vou tampar o olho dela? Não! É! Melhor! Vai! Um, dois, três e quatro! Uuuuuh! Vai! Abaixinho, ó! Não! Um, dois! Ô, o cachorro ajuda também! O cachorro da Vitória ajuda! Meu Deus! Foi aluno! Foi aluno! Obrigado. Vocês convidam o pai da Vidal. É um membro do projeto. Ah, isso eu já sei. E é o seguinte. Escriador é aluno. É aluno ou alunar? Esse é aluno. É o dobro assim. O pai do Aguinaldo vai estar falando o nome aqui no aluno. É o dobro. Eu falei com a professora que é, né? Eu tenho medo aqui na hora de ganhar, porque vai que ela ganha com essa aula. Então a professora vai pensar a cara assim. Tá? É o Douglas. Eu tenho que pegar a cesta. O senhor vai falar o nome. Nossa. Acho que o senhor conhece. O pessoal que está aqui. É um aluno. É um projeto mesmo. É uma aluna. É uma aluna. Ali! É a Aline. É a aluna do Jardim. É a aluna do Jardim. Ah, a Jardim. É a Aluna. É a Aluna. O nome dela é Marques. E ela é a Aluna. Milena. A outra é Cândido. E a Aluna. O que é? O que é? É a Aluna. É uma aluna. É uma aluna. O que é? É uma aluna. É isso que quer reacenar um pouco mais.